Um novo decreto da Prefeitura de Três Lagoas autoriza a reabertura do Balneário Municipal Miguel Jorge Tabox, o Balneário aqui de Três Lagoas. A publicação ocorreu no Diário Oficial de ontem, mas o público só vai poder frequentar o Balneário a partir do dia 19 de dezembro. E isso, gente, com uma série de critérios que deverão ser seguidos. Vamos acompanhar agora na reportagem da Kelly Martins. O Balneário Municipal Miguel Jorge Tabox, que fica às margens do Rio Sucuriú, é um dos principais cartões postais de Três Lagoas e chega a receber aos finais de semana 5 mil visitantes. O local está fechado há quase oito meses por conta da pandemia do coronavírus, mas o novo decreto da Prefeitura autoriza a reabertura ao público. O secretário de Desenvolvimento Econômico explica que a entrada será liberada a partir do dia 19 de novembro e apenas para 200 pessoas. A nossa preocupação maior com a reabertura do Balneário é justamente fazer com que famílias com crianças e pessoas de uma certa idade possam frequentar as áreas de lazer que nós temos aqui no município, mas com segurança, com restrições e obedecendo ao que o Comitê de Enfrentamento ao Covid aqui no município tem nos orientado. Fazer com que essas famílias saiam de algumas áreas, principalmente a Cascareira, onde no final de semana reúne muita gente sem nenhum tipo de segurança e possam vir aqui para o Balneário. Então nós entendemos que sim, é o momento para que realmente nós possamos estar oferecendo novamente para a população aqui de Terlagoas e aqueles que vêm nos visitar aqui aos finais de semana principalmente, a possibilidade de estar usufruindo um bom final de semana com toda a segurança com sua família aqui no Balneário Municipal. Os visitantes deverão ficar atentos às medidas de segurança estabelecidas no local. Na entrada haverá aferição de temperatura por meio de termômetro infravermelho corporal. Será proibida a entrada de quem apresentar temperatura de 37,8 graus. Pessoas acima de 70 anos não poderão frequentar o Balneário. Praça esportiva, como a quadra de areia, o campo e a quadra poliesportiva, ficará interditada. O Balneário tem 40 quiosques disponíveis para locação, mas apenas 20 estarão liberados. Cada um deles poderá ter no máximo 6 pessoas e é preciso reservar o espaço. O valor do quiosque é de 40 reais e o valor da entrada por pessoa no Balneário, 5 reais. O horário de funcionamento do Balneário também foi reduzido durante a semana. Será de quinta a domingo, a partir das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Ainda será obrigatório o uso de máscara dentro do local. Só será permitido a liberação para a pessoa que estiver dentro do rio. Com esse calorão em Três Lagoas, está realmente difícil ficar sem uma área de lazer. A medida da Prefeitura também visa evitar que as pessoas percorram pontos às margens do rio Sucuriú, considerados perigosos. No quiosque, completamos 20 quiosques, nós não liberaremos mais nenhum. Além desses 20, nós teremos mais a possibilidade de estar recebendo mais 80 pessoas que não estarão utilizando os quiosques. Porque cada quiosque comporta e só poderá comportar até 6 pessoas. Essas 80 pessoas somente aqui na bilheteria, nos dias que estarão abertos o Balneário de quinta a domingo, para que realmente elas possam saber. E nós até pedimos a compreensão da população. Nós não iremos permitir a entrada no Balneário de uma, duas pessoas a mais do que aquilo que nos foi autorizado. Estarão autorizados a frequentar o Balneário aqui, a população, desde que autorizada pelo comitê, que são aquelas pessoas que podem frequentar qualquer outra área aqui do município. O Balneário também foi palco nos últimos dois anos da queima de fogos para a chegada do Ano Novo. No ano passado, por exemplo, milhares de pessoas marcaram presença na grande festa de virada. E em tempos de pandemia, ainda não há nenhuma programação oficial. Mas a administração está fazendo um estudo a respeito e nós teremos que tomar alguma providência. Mas, levando em consideração a pandemia, aquela festa que aconteceu nos últimos anos, infelizmente, esse anão será possível realizar aqui no Balneário.